Música Eduardo Batista vem passando por uma verdadeira aprovação no Palmeiras. Pressionado após a derrota no derby, o técnico recuperou parte do crédito depois da goleada sobre o ferroviário. Próximo da estreia da Libertadores, o lateral esquerdo Egídio afirmou que o treinador tem o apoio e a confiança de todo o grupo. Protagonista com três gols na classificação no São Paulo para a terceira fase da Copa do Brasil, Cícero virou o homem-chave do time de Rogério Senna. Segundo o técnico, além da qualidade, a experiência do meia também contribui para o crescimento da equipe neste início de temporada. Apesar do pouco tempo de Arena Corinthians, o Santos já possui retrospecto negativo na casa do rival. Pelo Paulista, por exemplo, o Peixe ainda não conseguiu vencer o Timão em Itaquer. Neste sábado, a equipe da Baixada enfrenta o Corinthians fora de casa, às 18h30, a fim de reverter este histórico ruim. Após voltar a vencer um derby e acabar com o jejum de dois anos sem triunfo diante do Palmeiras, o Corinthians de Fábio Carilli conseguiu um novo feito na noite de ontem. Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil diante do Brusque, o clube volta para São Paulo depois de bater o adversário numa disputa de pênaltis, algo que não acontecia desde 2013. Meu nome é Vitória Leite e estas e outras notícias você encontra no portal gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.